Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Esse filme é nojo puro, de Oi e as Baratas. Lá no canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Cara, eu acho que eu já vi esse filme, se eu não me engano eu não vi esse filme. E, se for o que eu tô pensando... É, realmente é bem nojento. Que nojo. Bom, só bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza. Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! A rei, Deus, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro. Depois da vinheta, valeu! Apesar desse vídeo se basear em personagens populares de filmes, séries, desenhos, eu não consegui ler tudo. Baratas são realmente criaturas... Demoníacas! Elas aparecem no calor, no momento que você menos espera. E se você estiver dando aquela cagadinha... Fodeu! Pior ainda se ela for voadora, aí você tem que pôr fogo na casa. A sorte é que tem os soldados preparados para o combate. Mas... E se você estiver numa casa com mais de... 40 mil baratas? Meu Deus do céu! Esse é o caso do nosso amigo Joey. É, é esse mesmo. Já vi esse filme, já vi. É esse mesmo. Ah, meu Deus. Coisa horrorosa, bicho. É de social no comentário fixado e... Bora! Joey e as baratas. Esse filme foi lançado em 1996 e muita gente ou pouco a gente deve se lembrar dele. Pois ele é um clássico do SBT. Mas uma coisa que poucos devem saber é que, na verdade, esse foi o primeiro filme produzido pela MTV. O que você espera de um filme produzido pela MTV? Muito sexy. Isso e... Baratas e muito rock and roll. Que maravilha. Em 1992, a MTV produziu um curta-metragem que era exibido nos intervalos da emissora, chamado Joey's Apartment. E ela achou que esse curta seria bom o suficiente para transformá-lo em um filme de 77 minutos. E além dele ser o primeiro filme produzido pela MTV, ele também foi o primeiro filme que a Blue Sky Studios se envolveu. Fazendo animação gráfica das baratas. Sendo que, antes disso, ela só produzia logotipos e animações de comerciais. E, bom, hoje em dia, ela... É... Fadeceu. E apesar desse filme ter tido um orçamento bem barato, entendeu? Porra? Barata? Não. 13 milhões é barata? Miserávelmente. E foi deputado por críticos por ser considerado um filme muito nojento. E com certa razão. Mas ele tem uma nota razoavelmente boa no MDB. E é protagonizado pelo mesmo carinha do Canguru Jack. É. O que pode dar errado, hein? O filme começa com uma logo de... Boa. Uma filiada qualquer da Globo. E apesar do filme ter sido produzido pela MTV, ele aparentemente foi distribuído pela Warner Bros. O filme começa com o nosso protagonista, Joey. O perdedor que acabou se mudando para Nova York para começar uma nova vida. Eita. 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 Nova York? Tem certeza que não foi para o Rio de Janeiro? Mas ok. Eu acho que isso não tem como acontecer de novo. Não é o lado, babaca. O que é isso, mano? Não, isso aí é Rio de Janeiro, cara. Não, isso aí é Rio de Janeiro. Com certeza isso aqui, cara. Eu já vi isso acontecendo. Um gringo mal descendo do ônibus. Aí aparece lá na central do Brasil. Um mendigo pedindo dinheiro. O cara vai lá. Oh, meu caridor. Tome aqui um dólar. Aí o mendigo fala. Caraca. Quer dizer, caraca. Um dólar. Eu acho que ele tem mais. Toma. Aí vai e pega tudo do cara. E por que eu estou falando isso? Isso aqui é irrelevante. É verdade. Quer dizer, às vezes é verdade. Uau. Ok. O raio pode cair no mesmo lugar, né? Mas eu acho que agora não tem como... Tá. Aqui podemos ter uma visão de um bairro de Manhattan. Uma população artista esquerda. Caraca, não lembrava disso não, bicho. Igual a do Brasil. Onde não é que o João está sem nenhum tostão, tentará arrumar um emprego. Tem um nível universitário. Mas ele acaba descobrindo que é mais difícil arrumar um apartamento do que um emprego. Então... Meu Deus, como se passava de tarde na TV aberta? Na verdade, ele é um artista chamado Walter. Walter. Walter merda. João é que ele está à procura de um apê. Walter merda. Uma coisa por um cem paus por mês. Ok, eu também quase ri nessa parte. Totalmente desdolado. Joey não sabe o que fazer. Mas nada que um ajudinha do destino não possa resolver. Ok. O fato dela não ter morrido rolando igual nem mais cada baixa e caindo que nem um pedaço de bosta no chão e sim com um infarto do minhocardio do nada, deixa-se acelerar. E é que Walter merda tem uma ideia maravilhosa. Uma ideia maravilhosa e ao mesmo tempo horrorosa. A sua mãe... E ela morreu... Mas graças a isso ele finalmente consegue um apê com um aluguel congelado. Mas dependendo desses caras, não por muito tempo. Ih, rapaz. O que nenhum deles sabem é que esse apê, que equivale a um depósito de lixo, já tem outros inquilinos. Muitos inquilinos. As baralhas. Elas são a pior e a melhor coisa desse filme. Joey apenas é uma pena sereja que esse filme precisa para ele andar. De princípio elas não gostam muito da presença dele, mas logo passam a amá-lo, já que assim como elas, ele é um pouco sujo e desleixado. Acho que não me apaixonei nenhum. O conhecido do estado de hoje também se apaixonou. Por Lily. O mulher tranquila e alegre de trabalhar como operadora de telefone, que quer construir um jardim de flores para que os crianças que moram naquele bairro imundo possam brincar É a flor no filme, ela. É. O que está fazendo? Uma boca de fumo. O que ela não sabe é que seu pai, que é senador de petiches muito estranhos, planeja a construir uma prisão de segurança máxima. Para isso ele contrata bandidos mafiosos para se livrar de qualquer inquilino que mora naquele difícil. Eu vou tentar com a vovó mais cedo. Isto é... Acabar com a raça de Joey. Não vamos nos enganar, Ralph. Se o Joey cair fora, seremos os próximos. Vamos impor respeito por esses babacas. Então as baratas para se protegerem passam a proteger Joey. Ai... Ai, eu esqueci de avisar. Se você tem fobia de baratas ou de qualquer outra coisa nojenta, eu não recomendo que você assista esse vídeo. Bem que agora já é um pouco tarde, né? Eu, particularmente, já vi esse filme, inclusive, mesmo ali não sendo aquele... PEDAIS GALÁXIA, mas eu já vi esse filme aí umas 5 vezes, eu acho, mas... É porque eu era menor também, eu achava interessante, era engraçado, porque eu era pequeno. É um filme antigo, então é... Mas agora lembrando, olhando pro passado, porra... Que pariu, bicho, que coisa nojenta. Não quero vir brincar comigo! Meu Deus! Elas falam! Não é isso aí! Sua mãe é uma porcaria! Oh, seu... Heavy Machine! Eica! Insta, John, sujou! Entendi a diferença. Dagoball, Metal Slug... Mas... Precisava mesmo trazer uma submetralhadora pra acabar com o cara? É, as baratas então põem ordem na casa. Porra! Larguem do pé do nosso amigo Joe! Porque senão vocês vão encontrar uma barata em qualquer coisa que forem comer pro resto de suas vidas miseráveis! Nós sabemos onde vocês moram! Nós sabemos onde vocês moram! É verdade, cara! De vez em quando eu vejo uma baratinha aqui na mesa do meu computador! Ai, cara... É que é verdade, eu acho que eu já vi... Não, é só um mosquito. Tá, tudo bem. Calma, cara! Elas estão sempre de olho na gente! Elas estão sempre de olho em mim! Sai daqui, seu demônio! Enfim, depois de fugirem que nem mariquinhas, Joe fica assustado. Vocês... Eu até consigo, né? Vocês falam! Não só falam como também dançam, cantam, bebem, se vestem de vaqueiras, fazem massagem, dão conselhos, nadam em privadas... E assistir um canal de TV onde passam filmes por nós! É... É uma parte que nem você tá processando tudo isso! E é claro que... Tem que ter um musical, né? Pois... Se trata de um filme da MTV! Naquela época, a MTV ainda era considerado um canal de música. Mas tinha algumas coisas que fugiam um pouco, como o Bivis e Booth Head. Mas que ainda assim não tinha música também! Tinha uma passada que, se não me engano, eles analisavam músicas, né? Então, por se tratar de uma produção da Music Television, era obrigação ter música. Naquela época, né? Porque hoje em dia eles tão cagando pra isso. Isso sem falar das referências de bandas famosas que o filme faz. Mas, depois de toda essa loucura, Joe acaba apagando. Oxe! Seis horas e meia depois... Joe acorda achando que tudo não passou de um pesadelo. E depois de quase comer um cereal de baratas... O quarto com mais de 40 mil companheiras. E eis a sua primeira reação. Não foi um bom começo. Mas, enfim. Depois disso ele começa seu dia com tudo no seu novo emprego. E isso se as baratas não estragassem tudo. E depois de ser despedido de uma série de empregos, Joe não veio outra alternativa nesse vídeo. Aceita a proposta de ser baterista de uma banda chamada... Mas, antes disso, eu não posso deixar de comentar esta cena maravilhosa. Parece que um dos nossos inimigos naturais mais servidos conseguiu entrar aqui em casa! As baratas então lutam para fugir. Porém, Ralph acaba encurralado. Oi! Como está passando sua família? Sei! Obrigado! Obrigado! Gatinho bonitinho! Ih, rapaz! Mano, esse é o resultado de ele deixou esta cena mais maravilhosa do que já. E olha que não fui eu que coloquei na edição. E quando a gente acha que Ralph está prestes a ser morto, uma barata vestida de cowboy aparece. Last rubble do gato... Ih-há! E ela adora a day! Mano! Mano! Depois de quase morrer, ele consegue... Mano! Que maldade! Você teve que comer! Mas, enfim... Enquanto o que eu estava colando no cartaz de sua nova banda, ele se encontra com Lily! E passa a ajudá-la a encontrar fertilizantes para sua jardinagem. Então ele vai para a rua em busca de músicas do Pablo Vittar. Enquanto está no ônibus que nem um bobão olhando o amor da sua vida, seu mundo cai em trevas após dizer que sua mãe supostamente já tem um noivo. Ih... Que na verdade era apenas um... Era o pai dele... É dela, quer dizer... É... Vou construir uma prisão federal neste lugar. Joel completamente abalado, nem sabia o que fazer com as músicas do Pablo Vittar, que acabou dando de presente para as baratas. Mano! Joga no lixo! Ele então recebe uma carta onde sua mãe conta que conseguiu uma entrevista de emprego com um velho amigo dono de uma empresa que fabrica... Pastilhas sanitárias! 20 milhões de homens urinam no meu nome todo dia! Tchau! 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 Segue aí, por favor! Segue! Só segue! Sai bem na entrevista! Até ela começar a ficar muito perturbadora! Sua mãe era a gata mais quente da escola! A sua mãe ainda usa cabelo daquele jeito sexy! Sua mãe já tem em você um banho de esponja? Aquela sacanagem ainda brilha nos olhos dela! Sua mãe ainda tem aquele rebolado delicioso nos quadris? Mano, na moral, se o cara fala tudo isso da minha mãe na entrevista, eu perco o emprego, eu perco a oportunidade, eu perco outros empregos que possam vir no futuro! Mas eu pego a Black Shark e enfio no meio do olho do... Olha a língua! ...dele! Mas seu novo emprego não dura muito, já que a empresa fecha! Enquanto isso, o Lini começa os preparativos para construir seu jardim, quando o Joey aparece convidando ela para ver o show de sua banda! Em troca de partilhas? Mas era melhor nem ter convidado, já que ele não sabe tocar! Nossa, essa parte eu achei muito ridícula! Coitado, meu irmão! Sinto muito! Não vai ter um rock'n'roll esta noite! É uma desgraça isso aí! Sei lá, uma desgraça! É vergonha na profissão! O Joey sabe ser humilhado, resolve ser sincero e contar toda a verdade! E é apenas um fracassado que só consegue empregos de merda! E nem assim consegue se manter neles! Mas nele ainda vem alguma coisa nele! Eu não sei o que é! E é isso que ele tem uma brilhante ideia! Você quer vir na minha casa? É esta casa que você está se referindo, Joey! Essa casa toda suja e esburacada e infestada de baratas pervertidas que dançam em privadas sujas de mijo! Tu é um gênio, hein? GÊNIO! Mas antes de Joey falar para as baratas caírem fora, para que os dois possam ficar sozinhos! Como se isso fosse possível! Meu... As baratas não resistem em tentar dar um... Empurrãozinho, né? Para que as coisas fiquem mais... Calientes! Bom, eu... Eu ainda estou meio molhada! Ok... Eu tenho uma monetização para preservar! AAAAAAAA! 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 E como qualquer outra pessoa normal, Lily entra em pânico e foge! E como se as coisas já não estivessem ruins o suficiente! My... Goblin! O... 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 Wie osев 6 my download tem isso! O... Desse momento os mafiosos entram em um apartamento para pôr fogo nele. E assim o prédio sofre o mesmo destino que o jardim. Que casse! Oниц Kontakt! O OI consegue escapar. O... OU QOASE! E após as baratas virem em seu antigo companheiro na lama elas sentem culpadas. Disportas a reparar todos os erros. Aeee... Só precisam falsificar alguns papéis aqui e ali, roubar coletores e partilhas gigantes. Por aí. Não passe que mágica, o jardim é construído. E para garantir a harmonia do lugar, elas entregam a escritura do terreno para a Joey. Na mesma hora, Lily chega com seu pai. Baratas advogadas. E ele acredita no que vê. Até porque é muito nojento. Ai, tudo bem. Era para ser romântico, aquela coisa bonita de se ver. Uma coisa é você ver isso, igual aquela cena do professor Loprado jogando um feromônio no ar. Para poder formar um quer casar comigo. Em forma de, como eu diria, aqueles... Como é quando aquele bicho mesmo que tem a bunda brilhante é, rapaz? O Alzheimer é hoje um problema que se instala, em geral, em pessoas mais velhas. Ih, rapaz. Puta, me deu um apagão aqui agora. Brilhante, apagão. Genial, né? Vagalume, pô. Uma coisa é você ver vagalumes formando um quer casar comigo. E outra coisa é você ver baratas formando um coração. Que todo mundo sabe que um coração é formado de bunda invertida. Enfim, deixa eu parar de falar aqui, senão eu vou perder monetização também, caralho. É verdade. Não, mãe. O cara é contraditório que entrega a escritura para ela. Opa, demorou demais. Na hora da inauguração, os mafiosos aparecem. E vendo que o senador não cumpriu com os acordos, o chefe tem essa brilhante ideia. Note esse mentiroso e traidor senador Dalgert. E acabe com a filha dele. E esse maldito garoto também. E todas essas pessoas aí? Mata todo mundo. Mata todo mundo. Eu não vou deixar barato. Só com baratas, baratas. Tá bom, parei. No final, vimos o Joey com nova casa. Que piada, merda. Mas ele não está sozinho. E apesar dos conselhos horríveis, Joey agradece a Ralph por tudo. Tá, tá. Aceite o meu conselho. Se você agarrar a pena. Acaba com os dois tendo uma noite romântica juntos com as baratas assistindo de camarote. Enquanto elas invadiam o novo lar dele fazendo um belíssimo show musical. E este foi Joey e as baratas. O que diabos eu acabei de assistir? Sério, eu não lembrava que esse filme era tão adulto. Mas... Até que ele não é tão ruim. Assim, geralmente filmes nonsense como esses não tem por que levar muito a sério, né? É. Mas eles são feitos apenas para você rir dos momentos absurdos que acontecem na trama. Sim. Ele costuma não passar nenhuma mensagem assim lá muito importante. Não. Mas, nesse caso, ele levanta sim algumas críticas bem interessantes. Quais? Como, por exemplo, as baratas mesmo sendo nojentas, elas chegam a ser superiores que os humanos. Pois não são elas que causam guerras, conflitos, poluição, etc. Como o próprio filme também faz questão de mostrar, né? Aliás, as baratas retratam os humanos como sendo... Babaca! Pois, segundo elas, abre aspas, esmagam primeiro e depois fazem perguntas. Fechadas. Ou seja, eu sou um babaca por ter dado um peteleco naquela baratinha. Lembrei também daquela cena dos homens de preto, onde a barata garece ficar por não ter pisado nela. É. Realmente é algo a se refletir. Mas, sendo bem sincero aqui, isso não vai me fazer gostar de baratas. Agora falando do humor do filme. Apesar dele ser meio zoado, principalmente por ser bem nojento, né? É engraçadinho até. É divertido. É. É engraçadas, as músicas são boas. É uma mistura de Inhalve e Os Esquilos com Twilight of the Cockroaches. O quê? É o filme do cacaroto? Não entendi. Muito bons. O que é estranho, né? Pois é um filme antigo com um orçamento bem baixo. E mesmo assim não ficou algo super robótico. Aliás, aqui vai uma curiosidade. Fala aí. Na maior parte do tempo as baratas serem animadas por computador, os produtores realmente usaram milhares de baratas reais no filme. O quê? Mas eles garantem que nenhuma delas se machucou durante a gravação do longa. E apesar dele ter sido bastante criticado na época, hoje em dia ele é bastante cultuado por ser bem trash. Esse não é o melhor filme do mundo, né? Não. Pra falar real, é um filme bem idiota. É, muito. Mas... Pra caraca. Eu recomendaria. Isso se você tiver estômago. Enfim, esse foi o vídeo. Vou ficando por aqui. Tchau. Tá aí, gente. Esse daí foi o Vício Nerd trazendo um filme. Um dos filmes que eu assistia na minha infância. Foi na minha infância que eu assisti basicamente. Na minha infância pra adolescência. E realmente, como ele falou, cara, quando eu assisti, eu lembro de ter gostado do filme. Tanto que eu assisti cinco vezes. Se eu não me engano, talvez até mais. Isso na época que lançava muito, ó. Lançava pra caraca na SBT. E realmente é verdade, tá? E, mano, realmente até as partes da comédia, assim, ainda mais quando a gente é novo, a gente não tem aquele senso, assim, de, ó, vou criticar. Essa piada foi muito assim. Porque tá falando mal do governo. Tá falando mal... Não, é só piada. Eu gostei e tal. Foi interessante sim, mas, mano... Que coisa nojenta, bicho, na moral. Mano, eu fiquei pensando na época. Porque eu era um cabaço, não era um virgem, que eu nunca tinha dado um beijo na boca de ninguém. Aí eu vi o cara que ia dar beijo na boca da mulher. E do nada, quando ele foi lá avançar e saiu um monte de barata do peito dela. Eu fiquei imaginando, mano... Será que isso acontece porque a mulher não toma banho? Tá que o páreo. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Deixem nos comentários outros vídeos do Vício Nerd, embora tenha aquela questão que eu já falei pra vocês, tá? Eu tenho que esperar três semanas de cada vídeo que ele posta pra poder reagir, tá bom? Vamos respeitar o cara e o pedido dele, tá? Mesmo assim, deixem nos comentários outros vídeos dele ou de outros canais que vocês querem que eu assista, beleza? Aí nos comentários. Vou deixar o link desse vídeo na descrição. Gostei para o caramba desse vídeo, tá? De parabéns, Vício Nerd. Continuem trazendo mais vídeos de filmes antigos, de coisas que você viu, que com certeza eu também vi, foi muito legal. Isso é interessante, se nós dois fizessem um vídeo falando sobre filmes assim, cara. Acho que o pessoal não vai querer isso, não. Esquece. Ninguém vai querer isso. Ninguém vai querer falar isso. Quem vai querer saber de ouvir Vício Nerd e Alexandre na área junto? É verdade. Quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal. Muito obrigado por estar ajudando o meu trabalho diretamente. Você também que é inscrito no meu canal, que deixa seu comentário, deixa seu like. Caso também não tenha deixado, deixa seu like aí, tá? Vocês estão me ajudando para um caramba também. Quero agradecer a galera da Twitch que também me segue lá nas lives. E são também alguns inscritos lá também. E me ajudam para um caramba diretamente. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Eu não sei como é que tem gente que gosta desse canal da Lichai Galera. Até parece que eu vou assistir a menina. Oi. Bom, já que você gosta de falar merda, então... Não, 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 peraí. Não, 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 não. Ah! Alexandre Maria. Ah! 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 Tchau, tchau.